Que tal aprender 10 segredos maravilhosos anti-envelhecimento? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje eu vou contar pra você 10 segredos muito poderosos contra o envelhecimento. Mas antes disso, eu vou pedir você pra curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ajudar o canal a crescer e levar essa mensagem pra muitas outras pessoas. O primeiro passo que a gente tem que ter todo santo dia pra gente combater o envelhecimento da nossa pele, pra nós parecermos sempre mais jovens, é você massagear a pele do seu rosto. Então nós temos que tocar a pele do rosto. Em muitos outros vídeos eu falo pra vocês, às vezes as pessoas, elas não tocam o corpo delas. E a gente tem que fazer essa drenagem do rosto. Então todo dia massageia teu rosto, faz esse movimento de vassourinha aqui pra baixo, faz aqui, mexe no teu rosto, drena o teu rosto pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Faça isso, faça, faça. E isso vai fazer o quê? Isso vai ajudar a estimular a circulação do teu rosto. Olha, meu rosto já ficou vermelho. Estimula a circulação do rosto, leva mais nutrientes pra pele, leva mais colágeno pra pele, aumenta a produção de colágeno aqui na sua pele, deixa a pele mais hidratada, ajuda o seu corpo a retirar, retirar essas toxinas do corpo, e deixa a pele mais saudável, com certeza, e você vai ficar muito mais bonito ou muito mais bonita. O segundo segredo anti-envelhecimento é você usar um bom sabonete pra limpeza profunda. Existem vários sabonetes por aí, à base de enxofre e ácido salicílico. Então você pode comprar na farmácia um sabonete desses aí, que deve custar 5, 6 reais, mas ele dura 3, 4 meses, dependendo da forma e do cuidado que você tiver pra usá-lo. Existem outros gelos de limpeza que são mais poderosos, que são mais caros, geralmente líquido, então funciona muito. Então todo dia, duas vezes ao dia, lavar teu rosto com esses sabonetes. Então lava, limpa, tira, você tira a gordura da pele, limpa os poros da tua pele, de manhã e de tarde. O terceiro passo muito poderoso é você manter o pH da pele do seu rosto, um pH legal, um pH mais básico. Qual que é a minha sugestão? Pega soro fisiológico e deixa na geladeira. Então de hora em hora, duas em duas horas, quando você lembrar, vai lá, pega o soro fisiológico, passa no algodão e passa no teu rosto. Ah, doutor Rafael, mas eu não tenho algodão. Passa na mão mesmo, passa na mão e espalha o soro fisiológico no seu rosto, geladinho, bem gostosinho. Passa e não precisa secar. Deixa o teu rosto secar naturalmente, tranquilamente. E aí você vai ter uma pele com pH mais balanceado. O quarto passo é usar um bom creme hidratante pro rosto. Então existem vários cremes hidratantes que você pode comprar, desde os mais baratos até os mais caros. O mais importante é você usar um creme hidratante aí pro teu rosto. Deixar teu rosto hidratado, deixar teu rosto mais energizado. Então vamos a um cremezinho hidratante. Doutor Rafael, não gosto de creme hidratante. Então passa óleo de coco extra virgem. Molha o dedo no óleo de coco extra virgem e passa no teu rosto antes de você dormir. O quinto passo é você dormir entre seis e oito horas todas as noites. Se possível, antes da meia-noite. Quem dorme dez, dez e meia, acorda seis horas da manhã, tem a pele muito mais bonita. Você dá tempo ao teu corpo de rejuvenescer a tua pele, de limpar a tua pele, de você ficar mais bonito, mais feliz. Esse é um passo poderoso. Dormir bem. Onde já se viu? Dormir bem faz bem pra pele. Dormir bem ajuda você a combater o envelhecimento. O sexto passo é beber mais de dois litros de água por dia. Todo santo dia você tem que beber dois, três litros de água. No mínimo. Dois litros é o mínimo de água que você tem que beber. Então tem que beber mais de dois litros de água por dia pra você ter essa pele mais hidratada, mais bonita, mais iluminada, mais radiante. Então beber no mínimo dois litros de água por dia é um poderoso passo no anti-envelhecimento. O sétimo passo é evitar o açúcar. O açúcar é uma desgraça na nossa vida. Evita açúcar, evita refrigerante, evita suco de caixinha, evita suco de pacote. Para de comer bolacha, essas coisas eraiadas. Isso tudo que tem muito açúcar detona a tua pele. Ajuda você a parecer mais velho. Favorece o envelhecimento. O nosso corpo tem que ser básico. Conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso corpo vai se tornando mais ácido. Então esses alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, eles favorecem o nosso corpo a ficar ácido. O nosso corpo não pode ficar ácido. Ele não vai ficar ácido. mas o nosso corpo fica combatendo o tempo todo essa tendência a ficar ácido. E nós podemos sim com alimentação balanceada melhor, sem carboidratos, sem gorduras muito pesadas, preferindo alimentos mais naturais, frutas, verduras, saladas, alimentos mais frios. Tira daqui os alimentos industrializados. Uma vez por semana você come a porcariada, mas na maior parte da semana comida saudável para não envelhecer rápido. O oitavo passo é você colocar uma quantidade de vinagre de maçã orgânico para a mesma quantidade de chá de camomila. Mistura esses dois e deixa na geladeira. Todo dia à noite, antes de dormir, você passa no rosto. No outro dia você lava e vai fazer o que você tem que fazer. De noite, lava o rosto, passa essa mistura que eu estou ensinando você a fazer. Depois de cinco dias, você já vai ver o resultado na sua pele. Fica com a pele mais bonita, sim, diminui o envelhecimento da pele. Fica bem mais hidratada, bem mais iluminada. O nono passo é você aplicar mamão no rosto no mínimo duas vezes por semana, segunda, sexta ou todo dia se você puder. Já come o mamão e aí você passa o mamão no seu rosto, espera 15 minutos, lava. Vai ficar com a pele mais bonita, hidratada, vai ficar muito mais jovem. E o décimo passo para você evitar o envelhecimento, ficar mais bonito, mais bonita, é você ser feliz, evitar o estresse, é você tender a ver a vida de uma forma mais positiva. Acontecer alguma coisa na sua vida, para e pense, bom, o que eu posso pensar de positivo? Adianta ficar desesperado, estressado? Não adianta. Então, quem vê a vida de uma forma mais positiva, fica mais iluminado, fica mais bonito. Já viu alguém que está amando, alguém que está apaixonado, essa pessoa está feia? Pode ser a pessoa mais feia do mundo, mas essa pessoa está bonita, está iluminada. Então, você combater essa tristeza, energia negativa, combater o pessimismo, combater o estresse, também ajuda você a ficar mais jovem. Evita envelhecer. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo. Coloca para mim aqui quais são os passos que você está precisando fazer para ficar ainda mais jovem do que você já é. Tá bom? Um grande abraço. Se cuide!